Sabia que a Vídea é uma fada que foi banida no refúgio das fadas e é a única que vive num lugar super isolado? É Vídea, não é? É Tinha! Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre essa fada incrível, entender porque que no começo eu odiava tanto a Tinkerbell e as outras fadas. Então fica aí e roda a vinheta! Oi pessoas e fadas da velocidade, beleza? Eu sou a Meide e sejam bem-vindos ao de Meide. Ó, antes da gente começar, não é deixar o seu like debaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e responder a nossa perguntinha de hoje. Você seria amiga ou amigo da Vídea? Comenta aí debaixo, sim ou não? E será que até o final do vídeo você vai mudar de ideia? Vamos só ver! Se você mudar de ideia, no final do vídeo comenta, mudei de ideia. E eu arrumei esse cantinho novo pra gente fazer o nosso Guia das Fadas. Ele ainda não tá pronto, ainda vou colocar uns quadrinhos de fadas aqui, mais coisinhas de fadas e etc. Mas aqui vai ser o nosso cantinho do Guia das Fadas, vai encher de prantinha. Esse aqui é o Joesley, prantinha Joesley. Então começamos hoje mais um Guia das Fadas e dessa vez a gente vai falar sobre a Vídea, uma fadinha renegada. A Vídea é a fada que mais muda dos livros para o filme. Ela é inicialmente descrita como uma fada de longos cabelos negros, porém nos filmes é mostrado que ela tem cabelos cor de ameixa. E uma curiosidade é que o penteado dela foi inspirado na Megra de Hércules. E também alguns elementinhos da sua personalidade. Então se você gosta da Meg, a Meg é sua princesa renegada favorita, a Vídea tem que ser a sua fadinha favorita também. Outra coisa super marcante na aparência da Vídea é que ela tem asas super diferentes. As asas dela são mais alongadas, compridas e é por isso que ela consegue voar muito rápido. É pelo fato das asas dela serem diferentes que ela consegue ser a fada mais rápida. Curiosamente a Vídea é a única que tem apenas duas roupas nos filmes. Uma roupa que ela começa usando no primeiro filme, que é o filme que fala sobre a primavera. Ela repete essa roupa no verão e no outono. E depois ela muda para uma roupinha do inverno. Então ela só tem essas duas roupinhas mostrando que ninguém se importa com a Vídea, ninguém dá roupas novas pra ela. Fortalecendo a ideia de que ela é uma fada renegada. Mas gente, eu tô começando a ficar atridinha pela Vídea. Já quero abraçar ela colocando o meu colo pela Vídea. Te adoro. Mas se tem uma coisa que deixa a Vídea super feliz, essa coisa é voar. Eu sou uma fada veloz, um talento muito raro. E isso é só uma pequena parte do que eu faço. Já que ela tem o talento da velocidade, que é um dos talentos mais raros do universo do Disney Fadas. Ela se orgulha de ser a fada mais rápida que existe e zomba de todos os outros talentos. Como se eles não fossem tão especiais como o dela. Principalmente com a Tinkerbell, ela implica horrores com a Tinkerbell. Porque ela acha que as fadas artesãs são as mais inúteis. Tipo, a fada artesã, que nojo. A Vídea odeia a Tinkerbell por causa disso. E acha ela mais estúpida e imbecil. Ela acha que ela é muitas vezes mais superior do que a Tinkerbell. Por que você acha tão melhor do que eu? Eu sou melhor que você, meu bem. Eu não estraguei a primavera. Fadinha da Tinkerbell. Mas como a gente viu no início do filme, a Vídea começou sendo uma fadinha vilã. Que fazia de tudo pra deixar a Tinkerbell triste. Zombando do talento dela como uma fada artesã. Os principais traços da Vídea é que ela é dissimulada, rabugenta, mal-humorada. Mas no fundinho, ela revela que ela tem um grande e bom coração. Tinkerbell foi capturada por humanos. E isso fica muito notável no filme O Resgate da Fada. Onde ela segue a Tinkerbell para garantir que ela fica longe de problemas. E aprende uma casa do tamanho de uma fada feita por uma garota humana. Para ensinar a Tinkerbell uma boa lição sobre como as coisas humanas podem ser perigosas. Quando a garota humana acaba levando a Tinkerbell para sua casa. A Vídea se sente responsável e tenta muito salvar a vida de Tinkerbell. Mas todo esse mau humor da Vídea e esse ódio que ela sente pelas outras fadas. Tem motivo e foi explicado num livro do Disney Fadas. Só que não foi para os filmes essa história. A Vídea, como eu disse, ela sempre quis ser a melhor fada de todas. A mais rápida, a mais talentosa e essas coisas. Ela sempre quis ser a melhor. Então para ela conseguir voar mais rápido. Ela tinha um pouquinho de pózinho mágico escondido debaixo de sua cama. Mas ela queria mais para ela ficar cada vez mais rápido. Então ela pesquisou, leu e ela descobriu como fazer o seu próprio pózinho mágico. Ela então descobriu uma fonte para ter o pózinho mágico tudo que ela quisesse sem precisar roubar. E essa fonte de pózinho mágico era a pomba mãe. Que era uma ave especial que criou o pózinho mágico para as fadas. Ainda vou fazer um vídeo exclusivo só sobre as pombas mães e sobre a origem do pózinho mágico. Então vou dar uma resumidinha aqui, bem resumida. Só preciso entender a história da Vídea. Então essas criaturinhas, essas pombas são algo extremamente valioso para as fadas. E a Vídea tinha arrancado as peninhas dela. Dez penas. Para fazer um monte de pózinho mágico. Ela pegou as peninhas, triturou as peninhas e quando triturava as penas, surgia e brotava pó mágico. Porém a rainha Karen acabou descobrindo isso e ela tinha que punir a Vídea. Então a punição da Vídea era nunca mais se aproximar de uma pomba mãe e não morar mais no centro do refúgio das fadas. Então ela foi banida da árvore principal e foi morar lá na Mexeira Azeda, que é lá distante no refúgio. Então ela mora lá sozinha, sem a companhia das outras fadas, que moram na árvore central no refúgio das fadas. Então sim, a Vídea fez algo horrível, que foi mexer com uma criatura em especial e meio que sabotar a criação de pózinho mágico. Mas agora a gente entende de onde veio todo esse ódio dela e toda essa raiva que ela sente das outras fadas. Ela tem motivo pra isso, embora ela tenha errado. Então como a gente viu, a Vídea é uma fada do talento da velocidade. Esse é o talento mais raro de todos. Por isso que ela vive zombada dos outros talentos e se achando a melhor zona. Com o talento da velocidade, a Vídea também consegue controlar o vento voando super rápido. Ela consegue criar e controlar redemoinhos, tufões e todas essas coisas relacionadas com o ar. Agora vamos conversar sobre as aparições da Vídea, principalmente nos livros, que tem histórias muito legais e bem inéditas. E foi onde a Vídea surgiu. No livro Pó de Fada e a Busca pelo Ovo, de 2005, a gente descobre essa origem da Vídea. E como ela foi banida de morar lá na árvore central, onde todas as fadas moram, exceto ela. E essa história esclarece muita coisa de porque as outras fadas se sentem muito estranhas e ameaçadas só pela Vídea estar presente. No livro Vídea e a Coroa das Fadas, a Vídea é acusada de roubar a coroa da rainha quando a coroa dela desapareceu. Ela foi acusada por Tinkerbell devido ao comentário que ela fez sobre fazer isso antes do desaparecimento da coroa. Mas a Vídea diz que estava apenas brincando e que jamais roubaria a coroa da rainha de verdade. Porém, nenhuma fada acredita nela, exceto a Prilla. Então a rainha Clarion diz que se a coroa não aparecer até o dia seguinte, ela iria banir a Vídea de uma vez. Porque ela já tinha sido banida do centro do refúgio e agora ela seria banida de vez do refúgio inteiro. Então a Prilla, que era a única que acreditou na Vídea, resolve ajudar a Vídea pra achar a coroa. Então elas começam a entrar em contato com todo mundo que tinha tocado na coroa. E elas descobrem que uma empregada tinha achado que a coroa era de brinquedo e tinha guardado junto com as outras réplicas. Então a Vídea olhou coroa por coroa até achar a verdadeira, retomando assim a sua honra e deixando todas as outras fadas morrendo de vergonha que tinham acusado a Vídea sem motivo. E agora vamos conversar sobre as aparições dela nos filmes oficiais, que são os filmezinhos que vocês conhecem e adoram. No primeiro filme a gente vê que a Vídea é muito, muito malvadona e enche o saco da Tinkerbell. E até aconselha a Tinkerbell sem a fazer coisa errada. E essa coisa errada faz com que a Tinkerbell estrague toda a primavera. Só que a Rainha Claren acaba descobrindo que foi ideia da Vídea e pune a Vídea pra ela capturar todas as plantinhas que estavam correndo desesperadas, atrapalhando tudo. Isso pode levar a vida toda. Então sugiro que você comece logo. No segundo filme, o Tesouro Perdido, ela aparece muito, muito pouquinho. Ela faz apenas duas aparições no filme. Uma na musiquinha do começo e depois lá no final, quando as fadinhas estão super felizes pela Tinkerbell ter conseguido arrumar a Pedra da Lua. Já no terceiro filme ela recebe um destaque enorme e aí ela começa a ficar mais amiguinha da Tinkerbell. Nesse filme a Vídea durante uma discussão com a Tinkerbell acidentemente faz com que ela seja capturada por humanos enquanto tenta ensinar a ela uma lição. A Vídea se sente horrível sobre o que ela fez e depois confessa para os amigos da Tinkerbell. Então todos montam um plano pra salvar a Tinkerbell, incluindo a Vídea que acha que é responsável por ajudar a Tinkerbell. Nesse comecinho aí ela começa a ficar um pouquinho mais amolecida. E no próximo filme, o Seria das Asas, que é aquele filme do inverno, a gente descobre que ela e a Tinkerbell viraram amigas de vez e a Vídea tá mais amiguinha das outras fatas também. Quando a Tinkerbellbell vai no médico ao congelar suas asas, a Vídea e suas amigas correm para o médico também para ver se a Tinkerbellbell estava bem. A Vídea também ajuda a Tinkerbell a fazer a máquina que permite a irmã dela visitar o refúgio das fatas. Embora ela fique um pouco em dúvida se aquilo vai dar certo mesmo ou não, mas mesmo assim ela ajuda a sua amiga mostrando que ela é muito leal. Então nesse filmezinho a gente vê que o coração da Vídea derreteu e tá super molinha igual a manteiga. E no filme, a fada pirata, ela também tá mais presente ainda e mais antenada nos assuntos e mais excluída no grupinho da Tinkerbell. Ela inclusive vai ajudar as fadas a derrotar a vilã que é a Zarina, que rouba o pósinho mágico e finge que é uma fada, mas ela é uma fada pirata. E a Vídea tá lá presente pra ajudar. E a Zarina também consegue trocar os poderes das fadas, então ela troca o poder e a Vídea fica com o poder de uma fada artesã. O bem feito pra ela, que ela odiava as fadas artesãs e agora ela vira uma fada artesã. Só que ao decorrer do filme, ela vai amolecendo o coração sobre essa ideia e aí ela começa a pensar como uma devida fada artesã. E começa a criar coisas incríveis pra ajudar as outras fadas. E aí ela percebe que o trabalho de uma fada artesã tem sim o seu valor. E no último filme, A Lenda do Never Beach, a Vídea aparece bem brevemente, já que esse é mais um filme sobre a Fá. Ela aparece no início ajudando as outras fadas e depois quando a Fá apresenta a sua nova criaturinha para as suas amigas. A Vídea infelizmente não aparece em uma semana time como a Silver Mish aparece. Mas se você quiser algum dia conhecer a Vídea e dar um abraço nela, saiba que é possível. Porque ela fica lá na Disneyland na seção do Refúgio das Fadas junto com as outras fadas. Como eu mostrei, a Silver Mish também tá lá. E agora vocês sabem que a Vídea também tá por lá e você pode conhecer essa fadinha. E aí pessoal, o que vocês acharam da história da Vídea? Vocês mudaram de ideia? Agora vocês seriam amigo da Vídea ou vocês não seriam amigo da Vídea? Comenta aí de baixo. E se você assistiu até agora, comenta aí. A Vídea é a Mégara. Só pra gente deixar as outras pessoas curiosas. Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like de baixo, de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Eu gostei de ficar sentadinho aqui, viu? Acho que eu vou gravar o próximo vídeo aqui. Que vai ser sobre Miraculous Ladybug. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho